Continuando, como podem ver na temática do Dakar 2022, numa ronda mais aproximada possível para aqueles pilotos e naturalmente também os navegadores que estejam próximos na divulgação dos seus próprios projetos, deste Dakar 2022, como digo, hoje volto a ter, porque foi convidado e aceitou de imediato, neste caso, o Filipe Palmeiro, navegador que também nós sabemos que vai estar presente neste Dakar 2022, é mais uma das confirmações. O Filipe foi convidado para vir aqui aos 16 válvulas, no fundo, fazer o briefing, vamos dizer assim, a expressão é inglesa, mas serve perfeitamente, vamos fazer aqui uma antevisão daquilo que ele espera desse Dakar, mais um Dakar, e por isso sem mais demoras, Filipe, mandar-te um abraço, agradecer mais uma vez a tua disponibilidade, e aquilo que te perguntava de início é, para já, e para fazer aqui um enquadramento, este vai ser o teu Dakar número 4. Eu estava a tentar fazer aqui um apanhado, mas é mais fácil de seres tu a fazer contas de cabeça. Eu penso que deve ser o 16º, tive outro, o meu primeiro Dakar não foi a competir, portanto foi, acho que já muita gente sabe, foi como fotógrafo, como jornalista, quer dizer, no fundo eu não fui dar a fazer nada, acho que tirei duas fotografias durante o Dakar todo, foi a minha primeira experiência, foi em 2005, e essa, quer dizer, eu não o conto, mas foi, se for em termos de experiências de Dakar, ou de estar lá dentro da corrida, são 17, a correr são 16. Ok, muito bem. Então, este, vamos chamar-lhe assim, 16º, vamos por aí fazer as nossas contas, este teu Dakar 2022, quando é que teve, vamos dizer assim, a sua confirmação oficial? Isto porque nós sabemos que as inscrições, e já foi falado aqui em anteriores entrevistas, até na zona de maio, junho, tinham que estar confirmadas, mas este teu projeto já vem do ano passado com a confirmação, e ficou praticamente alinhavado do ano passado, querias fazê-lo lá mesmo com o mesmo piloto, ou nem por isso, ou houve aqui algumas nuances no meio de tudo isto? Quer dizer, eu acho que durante o ano quase que houve uma certeza quase certa, entretanto houve uma possibilidade, ainda a estudámos, ainda quase que foi certa, mas voltou tudo atrás, e estou muito feliz de conseguirmos estar novamente, acho que o projeto é interessante, o ano passado não conseguimos atingir aquele que era o nosso objetivo, se calhar muito derivado àquilo que foi a alteração dos regulamentos este ano, portanto pode ter sido um dos motivos que nós nessa altura não termos conseguido atingir, portanto acho que é um projeto interessante, o Beneditas, formamos uma boa equipa, tivemos agora duas experiências boas em termos de barras, acho que sim, acho que vai ser interessante voltarmos a estar junto. Então, reafirmamos lá essa tua presença, portanto tu vais fazer esta carta, o Beneditas, com que carro é que vocês vão, para quem não sabe o projeto, é mais fácil do que ser eu aqui a explicar, se não vinhas aqui fazer nada, dizia eu, ele vai participar nisto, isto, eu aproveito e que sejas tu a dizer-nos precisamente essa tua participação. Basicamente o carro que nós vamos participar é o mesmo, o chassi pelo menos é o mesmo, o ano passado. Então, agora para o novo T1 Plus, que é exatamente essa questão que eu estava a dizer, que faz toda a diferença, que temos umas rodas maiores, temos um curso de dispensão maior, é mais largo, é mais um misto entre um T1 normal, portanto um 4 rodas motriz normal e um buggy, portanto ficámos ali com as 4 rodas, mas depois aproximámos-nos muito do buggy, portanto as rodas são do mesmo tamanho, o curso de dispensão é maior, se assemelha mais a um buggy, vamos ver agora no resultado final se realmente, se essas condicionantes todas realmente vão corresponder àquilo que era desejado ou não, porque há outras variantes que também contam o que eu acho que são importantes, uma das quais é a pressão dos pneus, que nós podemos realmente fazer toda a diferença. Muito bem. E diz-me, Filipe, aqui em relação ao teu número, e podemos começar por aí, qual é o número vosso que é para fixarmos? Começámos já a fixar o vosso número na porta, é o? É o 219. 219. 219. Muito bem. Em relação à preparação, estavas-me a dizer que tiveram algumas provas este ano, como é que foi esta vossa preparação com o Benedicta? Tiveste duas provas, não é? Foi isso que me estava a dizer. Sim, nós tínhamos um projeto que era fazermos a Taça da Europa toda, a Taça de Bajas. Entretanto, o Benedicta, depois de Dakar, teve que sofrer ali duas intervenções cirúrgicas que levaram algum tempo a recuperar e só conseguimos estar, a primeira prova foi na Polónia, na Baja da Polónia, fizemos terceiro, fizemos um pódio. E depois fizemos Itália e igualmente fizemos um pódio, fizemos também novamente um terceiro lugar, o que foi muito positivo e, portanto, deu-nos algum ritmo que eu acho que nós no Dakar, se calhar pelo tipo de corrida, nunca conseguimos trabalhar naquele nível e conjugar as coisas de certa forma. quer dizer, conseguimos muito bem, mas o tipo de corrida como é tão diferente, pois há outras coisas que se superpõem basicamente àquele ritmo que nós precisamos às vezes de ganhar e que foi muito importante nós nestas duas baixas conseguirmos. E basicamente foi isso, foram essas duas... E como é que notaste o próprio Benedictas? Porque vem de uma intervenção cirúrgica, ou mais do que uma, pronto, naturalmente a recuperação poderia levar algum tempo. Notaste que ele regressou logo com uma grande vontade e conseguiu que o, vamos dizer, que o corpo correspondesse às exigências destas baixas? Ou percebeste que na primeira prova andou ali um bocadinho mais com algum cuidado e depois sim, na segunda, ele já foi o verdadeiro Benedictas? Sim, eu penso que... quer dizer, a intervenção foi numa zona, se foi ao ombro e foi no pulso. Portanto, foram duas... quer dizer, tanto uma como a outra são muito importantes para o tipo de... de exigência, não é? De exigência para uma prova como esta. Mas, quer dizer, eu acho que a recuperação foi boa, houve ali uma altura, quando os quilómetros começavam a avançar, que se fechavam um bocado e pronto, e é normal também, portanto, aquela fase de adaptação ali depois destas intervenções é sempre mais delicada, não é? Mas acho que sim, acho que foi positivo. Foi importante também ele ver qual é que era o limite, quer dizer, o ritmo de uma base é muito mais intenso, se calhar não dá caro, se calhar temos mais impactos, temos outras coisas, mas quer dizer, o ritmo de base é importante porque é mais forte, não é? E eu acho que foi conseguido o objetivo, que era ver se... chegar a um limite que ele e, epá, correu tudo bem e não houve nada que... 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 que ele dissesse que... ou que tivesse que... que... que recorrer a outra... a outra situação mais... mais... E depois disso, a ocasião para preparar este Dakar estando juntos, treinar em equipa, montar e desmontar as rodas, pneus, enfim, perceber um bocadinho mais de nível... que tiveram a ocasião de se voltar a encontrar ou vão encontrar-se agora só Não, nós... eu não... eu não... eu, por acaso, ele não andou praticamente no carro, o carro foi... entrou no avião a... quer dizer, ainda não entrou no avião, ele foi entregue no aeroporto e vai voar amanhã E, portanto, o carro foi montado a semana passada Para nós termos uma noção de como é que as coisas estão atrasadas às vezes e como é que o... aqui a... a dinâmica do Dakar às vezes é aquilo que nós vimos aí Os carros entrarem no avião, aquela... no avião, no barco e... Porque há motos que já lá estão, eu já estive esta semana em entrevistas e motos que já chegaram lá já dá Agora, por exemplo, o nosso ainda nem sequer na Arábia Saudita está, portanto... e tal e qual Eu ainda não tive contato nenhum com este... com este novo modelo Nem sequer... quer dizer... já tive algumas experiências em termos do tamanho das rodas, mudar uma roda Porque é completamente diferente... é um trabalho muito mais intenso... é preciso um treino muito maior porque a roda pesa o dobro ou quase o triplo e, portanto, é importante fazer-se um trabalho e um treino que não houve oportunidade Vamos fazer um check-down lá na... na Arábia Saudita e aí será provavelmente aquele... aquele primeiro... aquele primeiro teste que nós vamos ter oportunidade de fazer Ó Felipe, e da tua experiência e das regras que tu sabes que vais ter que cumprir para este ano Quais são... ou qual é a tua expectativa para esta prova Atendendo àquilo que já sabes, há imagens naturalmente Do site oficial, já foi divulgado o percurso Já se tem uma ideia daquilo que vai encontrar nesta vez Segundo aquilo que eu percebi em sentido contrário em relação ao primeiro ano Ou no último ano até O que é que esperas para este Dakar 2022 no teu trabalho e, no fundo, também, claro, o do Beneditas? Sim, eu penso que... quer dizer, em termos do traçado Terá muita... terá muita parte nova Ou praticamente... grande parte dos traçados serão novos Mas iremos encontrar... quer dizer, no fundo, vamos ter muita pedra Algumas dunas, não serão muitas Eles falam... algumas especiais têm 100km de dunas muito difíceis No ano passado já tivemos algumas dunas que não eram... No primeiro ano houve muito poucas No segundo ano houve já algumas dunas que tornavam e que eram muito macias Portanto, a área era difícil Portanto, eu acho que isso... e é importante que haja esse tipo de situações Para nós conseguimos também marcar um bocadinho a diferença Mas tens a noção, por exemplo, que já me foi dito aqui em relação a... Neste caso, a etapas mais curtas, mas mais duras Pelo menos terá sido esse o recado, entre aspas, que a direcção está a fazer Sim... quer dizer, etapas curtas temos algumas, mas não são muitas Eu acho que temos quilómetros o suficiente Aquilo que se calhar pode também fazer muita diferença E que eu acho que vai acontecer é a navegação Que já o ano passado aconteceu E que vai... que eles estão a tentar balançar muito Ou chegar aos 50-50 Portanto, o navegador contar quase 50% Enquanto o piloto... quer dizer, dividirmos entre os três O carro, o piloto e o navegador Mas eles estão a tentar equilibrar muito essa balança E vai marcar a diferença Mas eu acho que se realmente os T1 Plus fizerem diferença Por exemplo, nas pedras Que era aquilo que grande parte do pelotão se queixava Que era ter muitos furos E essa foi a principal razão Pelo que eu entendi de haver esta alteração Que é ter umas rodas maiores Aí sim pode... pode fazer diferença Mas quer dizer, todos... praticamente todo o pelotão Vai ter um plus Os principais concorrentes Tirando os buggies da X-Ride E mais um ou outro que vai com quatro rodas normal Vão ter um plus E portanto, eu acho que a falta de algum desenvolvimento Ou de alguma experiência em corrida Pode fazer toda a diferença Portanto, tal e qual como a Audi Que vai com um carro completamente novo Nunca fizeram uma corrida Dá para o drive Este ano No BRX não fez nenhuma corrida Vamos ver Há muito mais incógnitas do que certezas Porque nós O ano passado Ou os anos anteriores Tínhamos sempre algum projeto novo E que entrava E que nós não tínhamos a certeza Mas este ano Basicamente são todos Os participantes Que estão A lutar pelo top ten A lutar pela vitória Estão com projetos novos E com carros novos E isso pode fazer Muita diferença Em termos de resultado no final E já não é tema A questão dos roadbooks Serem entregues em cima da hora Que era a grande novidade No ano passado Que depois foi aplicado também No nosso campeonato de Portugal Todo o terreno Portanto isso nesta altura Um ano depois Todos já interiorizaram São essas as regras E portanto Já todos Sabem as regras Não Eu acho que foi muito positivo Eu acho que foi Acho que o ano passado O feedback final Acho que foi Uma mais-valia Portanto É preciso fazer um trabalho de casa Da parte da organização Muito bem feito Isso é um tema Que eu acho que é fundamental Se não for bem feito Cria-nos muitos problemas Portanto Isso é fundamental Para o Para termos 20 minutos E nesses 20 minutos Não Termos a certeza Daquilo que estamos a ver Isso é É um tema É um tema Que eu acho Que é fundamental A organização Fez um grande trabalho No ano passado Espero que este ano Aconteça novamente E se realmente Se provar Que vai Que volta a acontecer Não há Não há grande Não há grande problema Acho que é Perfeitamente normal Em relação ao teu piloto Ele já nos Já te disse O objetivo que tem É algo Que pela Nacionalidade E do país dele E da maneira de ser Guardou só para ele A informação Ou tem um objetivo Claro A nível de resultado Para considerar Um bom Da a cada Não Eu penso que será sempre Quer dizer O top 10 Seria sempre O grande objetivo Não é fácil Tal e qual Como eu disse Para além dos projetos Serem todos novos E o nosso igualmente E temos muito pouca experiência Menos do que muitos outros Que já Que já tiveram A oportunidade De estar E de andar E de conduzir E de fazer Até algumas provas Extra Extra campeonato Eu acho que o top 10 Vai ser sempre O grande objetivo Pode ser que aconteça Uma surpresa Não sabemos Isso era Era muito bom Mas vamos Vamos Fizemos o trabalho de casa Agora vamos ver Se o trabalho de casa Resultou ou não Ou se conseguimos Pôr em prática Muito bem Filipe Aquilo que te perguntava Só para finalizar Então este apontamento A qual te agradeço Mais uma vez A tua disponibilidade Pergunto Tem em relação Ao pós-DACAR 2022 Vai ser como 2021 Ainda vai ficar Definido mais à frente Ou já tens ideia Daquilo que vais fazer Em 2022 A apontar para Um DACAR 2023 Ou podemos ter Em alguns outros projetos Portanto Aquilo que está certo Até o momento Quer dizer Que está certo Nunca está nada certo Aquilo que está falado Pelo menos é Vou fazer a taça Da Europa Com o Beneditas Pelo menos Essa é a intenção Agora depois Do DACAR E pode acontecer Alguma outra situação Se conseguir conciliar Em termos de calendário Tal e qual Como o ano passado Como não tenho um contrato De exclusividade Consigo Fazer Outras provas Como aconteceu O ano passado Fui ao Brasil Fui ao Casa Mas aqui estão Provas esporádicas E fiz o campeonato nacional Cá com o João Portanto Vamos ver O que é que Poderá acontecer Não há nada Certo em relação A este teu projeto Da Dama Negra Com o João Ramos Vão falar sobre isso Apenas Quando estiver Para início O campeonato Em Beja Vai depender Dele Portanto E vai depender Do meu calendário Portanto Basicamente É essa a situação Não Não tenho Mais nenhuma informação Até o momento A conciliar Ou a tentar Pelo menos ver Se há Essa possibilidade Se calhar Tentarmos fazer Porque Tal como disse O Beneditas Tem essa prioridade E a intenção dele É fazer a taça Da Europa de Bajos Depois Se conseguirmos Ficaria muito contente Mas pronto Vai depender Com a certeza Dessa No calendário Muito bem Mas isso Temos muito tempo Para falar sobre isso Mas fica já convidado Para regressar Naturalmente Depois do Dakar Para nos fazeres Aqui o balanço Mas também Para nos falar Um bocadinho Mais à frente Então Desses teus projetos Para 2022 Só me resta Terminar E pedir-te apenas O favor Que já pedia Alguns pilotos Alguns Foi mesmo Por esquecimento Não o fiz Mas devia-te pedir Mais uma vez Que levasses Uma bandeira de Portugal No bolso Do teu facto Porque as surpresas Acontecem E acontecem Quem anda na pista E podes ter Que além Naturalmente Da cerimónia de partida E a mostrar Mas depois também No final de uma etapa Que venham a ter um bom resultado Como eu tenho a certeza Que vai acontecer Teres lá A nossa bandeira portuguesa Para mostrar Naturalmente De onde vens Para onde vais E mais uma vez Orgulhar-nos De ter lá Um representante português Como tu Está bem? Filipe Pode ficar assim Com a minha Vou levar a nossa bandeira Com certeza Muito bem Filipe Então Uma excelente prova É aquilo que eu desejo A ti para o Bereditas Obviamente Umas boas entradas Já em 2022 Entrei com o pé direito Logo na primeira prova E já sabes Ficamos Neste caso Com um compromisso Assumido Voltar a ter-te aqui Para um balanço Então desta prova Até lá Só agradecer a oportunidade E desejar então Para todos os efeitos Umas boas festas Filipe Grande abraço Eu é que agradeço Boas festas a todos Boas festas a ti Gondos Uma salva Um abraço Obrigado E até breve Obrigado Obrigado